Música Você encontrou o seu grande amor, Catrina Que linda é, Catrina Parece uma flor que desabrochou, Catrina Tão doce é, Catrina Quem sabe você um dia terá nos braços A doce e linda Catrina Mas ela tem que encontrar Alguém para ser seu pai E seu amor lhe entregar Você encontrou a mais bela flor, Catrina Seu grande amor Música 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 Amém.